Fala galera, Sky Hunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Imortal Soul E galera, saiu um novo pré-patch note, teremos algumas atualizações Então vou estar passando tudo pra vocês nesse vídeo, saiu um novo código Hoje também vou estar passando pra vocês, vou passar também o código de ontem galera Porque eu não usei o código ainda nessa minha conta principal Eu utilizei o código na conta que eu gravei ontem pra vocês No caso, foi na conta do servidor número 15 Então, se você não utilizou o código de ontem, se você não utilizou o código de hoje ainda Eu vou estar passando aqui pra vocês nesse vídeo falando sobre toda a atualização que vai estar chegando também Beleza? Mas antes disso galera, já vou pedir pra você deixar o like rapaz, não esquece não Seu like é muito importante pra ajudar o canal a crescer Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações Que aqui são mais de 600 vídeos de Bleach Imortal Soul nesse canal Galera, muito vídeo Vamos que vamos galera, para a atualização aqui, beleza? Mas primeiro vamos aqui passar os códigos Primeiramente galera, vou estar colocando aqui o código de ontem Então, caso você não tenha utilizado o código ontem Vai estar aqui o código pra você, beleza? HXFTJX0Z Beleza? O códigozinho aqui, duas fichas de Gaspon Estou com 52 aguardando o evento de Gaspon chegar E até vou poder pegar uns fragmentos em universal Que eu estou precisando pra colocar a minha Matsumoto 4 estrelas Galera, a minha Matsumoto de verão, né? Eu ainda não coloquei 4 estrelas Mas daqui a pouco eu dou uma passadinha na minha conta Pra vocês verem como é que tá as minhas personagens Beleza? 300k aqui E vamos para o próximo código Aqui o próximo código, galera L Acho que nem precisa colocar maiúsculo, né? Eu boto só porque já é costume X3179 Show de bola, galera Mais 300, mais 500k de gold Peguei quase um milhão, né? De gold nesses dois códigos, muito bom Mais 5 caixinhas de presente aqui Código de graça, galera É sempre bem-vindo, cara Nunca reclamo Pode vir o que for, cara Tá vindo de graça Tá bom demais Vamos lá, galera Começar a falar um pouquinho sobre o pré-patch note Ah, Sky, quando vai ter essa atualização? Galera, olha só O evento de verão Vai tá terminando amanhã Que é quarta-feira Tá vendo aqui? Amanhã é o último dia pra você trocar Aí, no caso Os seus recursos, né? Aqui, no que eu tô falando Os recursos seriam aqui No caso das conchas, né? Beleza? Então, se você tem conchas como eu Eu tenho conchas guardadas aqui Fica esperto pra não deixar passar Porque se passar, galera Já era Passou, então Fica esperto aqui Eu ainda não sei o que eu vou coletar Eu gostaria de ter pelo menos uns 20, né? Pra ver se eu coletava esse pacotezinho aqui Pra guardar pra um futuro personagem Mas eu não vou ter recursos pra isso Seria interessante até esse aqui pra mim, né? Devido colocar Matsumoto logo nesse patamar Mas eu não vou ter conchas suficientes E não vou gastar mais Porque eu não tenho mais eventos de retorno Entendeu? Então, pra mim Não vale a pena O que eu posso fazer aqui É pegar Um livro ou um brasão aqui A escolha Também pode ser que seja interessante Tem frag do Itico Tem frag do Aizen Mas pra mim o Itico já tá Quatro estrelas E o Aizen Eu não vou upar Armas aqui Não me interessa nenhuma Essa aqui também não me interessa Embora sejam armas SSR A escolha Eu até pensei nesse pacotezinho aqui, né? Falei, caramba Você pode selecionar o espírito marcial Só que não, galera Tem que ser entre esses três aqui, ó Tá vendo? E esse aqui eu já tô cheio, cara Esse aqui também, ó Mesma coisa Tô lotado disso aqui já Então pra mim não vale A pena Até porque, galera São 50 conchas Eu acho muito caro Sinceramente eu acho muito caro Isso aqui pra esse tipo de Warsaw Mas Vamos seguindo aqui, beleza? Então fique esperto Não dá mole pra não perder Galera, falando sobre o pré-pet note Vamos começar aqui Primeira coisa Lembrando sempre, galera Que isso aqui É o pré-pet note Não necessariamente vai vir Exatamente O que está escrito aqui Mas Geralmente vem Praticamente tudo Que tá escrito aqui Às vezes muda uma coisinha ou outra Mas basicamente Tudo que tá escrito aqui, beleza? Vai chegar na quinta-feira pra gente Provavelmente também Um novo evento de troca Eu acredito que não vai chegar Nenhum novo personagem agora Não nesse momento Então deve vir talvez aí Um personagem No caso De passe Já veio a Neliel Já veio A Kukaku Já veio o Ryuken Eu espero que venha a Yuru It Né, cara? Porque nunca mais veio A Yuru It aqui Não veio mais Ela simplesmente Largaram de mão E foi o primeiro passo A primeira personagem Vai ter que repetir Seria ela Mas Fazer o que? Vamos começar aqui, ó Otimizamos O cronômetro De contagem Regressiva Na caixa de correio Então vamos para a caixa de correio Tá vendo aqui A caixinha de correio, galera? Vamos lá E o recurso de exclusão automática Após a leitura Vai ser otimizado Então Nessa caixinha de correio aqui Quando você faz a leitura Que você abre Uma das caixinhas aqui, né? Existe um período Em que isso aqui Vai ficar disponível Para você visualizar Depois disso Ele vai ser excluído Automaticamente Então eu vou coletar aqui, ó Hoje Não sei O quanto tempo Levaria para excluir isso aqui Mas em um momento Isso aqui vai ser Excluído Da minha caixa de correio Que é normal, galera Mas eles vão otimizar O cronômetro de contagem Não sei se eles vão botar Mais rápido Ou se eles vão botar Mais devagar Beleza? Segundo ponto aqui, ó Adicionamos o recurso De atualização automática No sistema de Soul Hall Vamos lá Soul Hall De botar aqui Tem inglês Que às vezes fica em inglês Fica um pouquinho mais fácil A gente pegar Aí as paradas Porque, ó Team Soul Hall Viu? Que o nome aqui Fala Soul Hall É o salão da aula Mas, enfim Adicionamos o recurso De atualização automática Ao sistema Soul Hall Isso que eu queria entender Atualização automática, galera Eu entendo assim, né? Que deve vir alguma coisa assim Para a gente poder dar upgrade Por exemplo, aqui no salão tartaruga Vamos dizer que eu tivesse recurso Para dar upgrade aqui Para o level 16 Eu não tenho ainda Mas vamos dizer que eu tivesse Talvez é uma parada assim De eu clicar aqui Já direto para o level 80 Porque quando a gente faz aqui A gente tem que apertar De uma vez De um em um De um em um Ah, não sei se eles vão colocar De dez em dez Vão colocar Você apertar aqui Escolher o level Que você quer chegar Não sei se Autorização automática Não seria automática Não tem como botar Um negócio automático aqui, né? Para o jogo fazer pela gente Mas Estou curioso Para ver esse negócio também Deve ser isso aí, galera Para facilitar A gente upar os salões aqui Com mais facilidade Porque é muito chato Ficar apertando De um em um Nesse negócio Mas, enfim Terceiro ponto, galera Adicionamos o recurso De troca De fragmento Omni Ao atualizar O talento De um personagem Acredito eu Que o talento Seja aqui no arquivo, né? Ou aqui Ou no álbum Talvez aqui, ó O talento Do personagem Falando Você tem que upar aqui, ó Beleza Promotion Receive Não sei se aqui Seria o talento No nível aqui Ou tem algum talento Aqui, né? Deixa eu ver Quando bota em inglês Talento Ah, não Desculpa, galera É aqui, ó É por isso que eu gosto De botar em inglês Porque às vezes A gente traduz A atualização Que tá pra chegar E nem sempre Condiz aí Com o que tá Em português Então No português Tá constelação Aqui tá talento Beleza? Então vamos lá Adicionou um recurso De troca De fragmento Omni Ao atualizar O talento De um personagem Então Quando a gente Atualizar o talento De um personagem Por exemplo Aqui, vamos lá Eu quero atualizar O talento Deixa eu ver Do que empate Não tem Fragmento Rapaz, eu atualizei Todos os talentos Aqui já? Acho que já Aqui não tem muito Que atualizar aqui não Ah, tem do Dele aqui Vamos dizer Que eu fosse Atualizar esse talento Aqui Eu não ganharia Eu acho que nada Não ganho nada Simplesmente o power O aumento Que a gente tem Iria pro level 2 Mas nada Pelo jeito aqui A gente vai ganhar Fragmento Omni Ao atualizar O fragmento Do personagem Acredito que seja Esses fragmentos Aqui Om Shards Que são Power frags Pra gente Fragmentos universais E varia muito Conforme o jogo Mas pra gente aqui Fragmentos universais Om Shards Então provavelmente A gente vai atualizar Esse aqui E vamos ganhar Fragmentos aí Pra upar o próprio personagem Bem interessante Não necessariamente o próprio A gente pode upar qualquer um Já que são fragmentos Que a gente pode usar Em qualquer personagem Mas enfim galera Interessante Cara Esse aqui é mais recursos Pra gente poder coletar Outra coisa Adicionamos o recurso Comprar estamina 5 vezes Na seleção Isso mesmo galera Quando a gente vem aqui Comprar estamina Que é esse aqui A gente tem que clicar De 1 em 1 Já no gold Se você for ver o gold Aqui ó Nós temos a seleção De 5 A gente pode comprar 5 vezes o gold Aqui não A gente só pode comprar Uma de 1 em 1 Isso as vezes é um pouquinho Chato De ficar Perde tempo Cara Tudo que perde tempo E eles podem assim Otimizar Eu acho interessante Bem legal Vamos lá Adicionamos uma Seção Separada Olha só Bem interessante isso aqui Adicionamos uma Seção separada Para mostrar os atributos De bônus Da especialidade War Soul Vamos lá Uma seção Separada Galera Seria Em algum outro local Para a gente Clicar aqui E sei lá Vai mostrar as War Souls Heróicas De todo mundo Ele diz aqui Que para mostrar os atributos De bônus Da especialidade War Soul Ah não Deve ser isso aqui Galera Tá vendo Quando a gente Tá vendo aqui Tem um efeito De personagem técnica Só que não mostra Para a gente aqui Adicionamos uma seção Separada Para mostrar os atributos Do bônus De especialidade War Soul Deve ser isso aqui Deve ter um local Separado Para mostrar os atributos Que esse bônus vai gerar Devido ao fato De ser aí O bônus do personagem Bem interessante Cara Bem interessante Mas enfim Vamos lá Corrigido o erro Muito importante isso aqui Agora são as correções Corrigido o erro Da descrição Ao atualizar O Salão das Almas White Tiger Vamos lá Por isso que eu posso Me botar em inglês Esse troço White Tiger Tá vendo aqui Ao Salão das Almas White Tiger Para o nível 18 Então tinha algum erro Na descrição Quando se colocava No nível 18 Infelizmente eu não tenho Aqui No nível 18 Não cheguei a botar Falta muita coisa Não mais Não cheguei a investir mais Estou agora no Tartaruga Então Bem interessante Começou no O time feminino Foi para o pássaro Depois passou para o tigre Agora está em Tartaruga Eu espero um dia Chegar em Dragão Mas é um pouco De sonho demais Vamos lá galera Corrigido o problema Aqui Os personagens Da ligação De Kira Esquadrão 3 Vamos para o Kira 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 Cadê o Kira Vai Eu sempre passo Personagem Não acho aqui Acho que o meu Kira Está Aqui Acho o Rei Esse maluquinho Não Cadê o Kira Ah o Kira Aqui Está na minha frente Eu não vou se ver O Kira aqui Beleza Está dizendo aqui Corrigido o problema É que os personagens De ligação de Kira Esquadrão 3 Não eram exibidos Corretamente Aí botaram aqui Entre aspas Galera Hinamori É alterado Para Rose Eu não entendi Muito bem Essa parte Queria entender Como é que seria Esse negócio De Ah aqui Ali aumenta Esquadrão 3 Como é que seria Essa mudança Que eles estão prevendo Aqui Não seria Para cá No caso Mas vamos ver Hinamori Alterado Para Rose Ah Tá Eu acho que Eu já entendi Talvez Aqui no Profile Deixa eu ver Ah aqui Esquadrão 3 Provavelmente É aqui Galera Eles devem tirar Hinamori Daqui E provavelmente Atualizar Para Rose Pelo que eu entendi Aqui Hinamori Alterado Para Rose No Esquadrão 3 Corrigido os personagens De ligação É isso mesmo Na ligação É aqui Verdade Então vai ser corrigido Esse bônus aqui Do Kira Eles vão colocar o Rose Aí Beleza Corrigido o problema É que o liberar A habilidade de raiva De Unohana Vamos lá Agora eu gostei Unohana Vamos ver um pouquinho Sobre ela Vamos lá Então Corrigido o problema É que ao liberar A habilidade de raiva Então estamos falando Aqui do Awaken Dela Que seria o especial Às vezes Desencadeava A habilidade passiva De Gin Pelo que eu entendi De Gin Aqui deve ser o Gin Normal Não acho que seja O Gin De aniversário Ou até pode ser o Gin Às vezes Desencadeava A habilidade passiva De Gin Beleza Vai ser corrigido Aí Não cheguei a ver Esse problema Mas Vamos lá Corrigido o problema É que os atributos De bônus Da heróica Alma de guerra De Gin Não afetavam O personagem Rose Então vamos lá Deve estar falando Aqui do Gin Novo Só pode Ou então Ah não Está falando do Gin Antigo Galera Está falando do Gin Antigo Até porque O Gin Antigo tem habilidade Exatamente dessa Olha só Aqui na Orsul Dele Ataque Para o Esquadrão Personagem Esquadrão 3 O Rose Ele não estava Entrando nesse daí Não estava ganhando Esse bônus Agora ele vai ganhar Beleza Corrigido o problema De que o recurso Replay Às vezes Não funcionava No evento De boss Do Esquadrão No evento De boss Galera Às vezes Você não conseguia Dar o replay Mas Vai ser corrigido Isso aí Muito bom Interessante Até para quem Grava vídeo Para o YouTube Às vezes Quer gravar E não consegue Porque não tem como Retornar Para ver de novo Corrigido o problema De que as estatísticas Exibidas Durante a atualização Nos arquivos Se posicionavam Em lugares Errados Lá no arquivo Ele está falando Aqui do arquivo Galera Vamos lá Então aqui no arquivo Ele diz que Corrigido o problema De que as estatísticas Exibidas Ó Arquivo Estatísticas exibidas Durante a atualização Nos arquivos Se posicionavam Em lugares Errados Beleza De qualquer forma Vai ser Corrigido aí Ele está branco Agora que eu vi Que ele está branco Aqui Tem que upar ele Mas enfim Tem que upar o Guim Também Aqui Deixa eu pegar um personagem Aqui Que ele esteja bem Ucupado Ela Increase É Não vi nenhum erro Aqui Mas Vamos ver O que vem de bom E corrigido O problema De que o Guim Summertime Agora sim Galera Colocaram aqui O adjetivo Muito importante Summertime Que seria Evento de verão Agora está falando Esse aqui Corrigido o problema De que o Guim Summertime Edition Não transferia Qualquer fúria Roubada Para o aliado De ataque mais alto Quando colocado Na postura de guarda Então provavelmente Quando ele é colocado Na parte da fronteira Ao que eu entendi É isso aí Ele não dava Para o personagem Com maior ataque Quem estava passando Isso aí Acho que se não me engano Foi o Vini Que estava me passando Acho que o Kiorra dele Ele tinha o Tenza E o Kiorra No mesmo time E eu acho O Guim dava especial Encher do Kiorra Em vez de encher No caso O do Tenza Que seria com maior ataque Mas vai ser corrigido Galera Muito bom Porque senão Quebra todo o planejamento Você planeja atacar Com algum personagem Que tem um ataque bom E não ataca Ataca com o outro Não tem nada a ver Show de bola E por último aqui Corrigido o problema Na formação De que o número De personagens implantados Não era exibido corretamente Se os personagens Pertescessem A vários salões da alma Esse aqui Não entendi muito bem Vamos ler de novo Corrigido o problema Na formação Ah tá Deve ser na formação aqui Na formação De que o número De personagens implantados Não era exibido Corretamente Se os personagens Pertescessem A vários salões da alma Então tava tendo Algum erro aqui Na hora que a gente Formava os times Mas Vai ser corrigido Ainda bem Tem que ser corrigido Quanto mais correções Melhor galera Quanto mais atualização Melhor Porque o jogo Vai ficando mais fluido Vai tendo mais recursos Pô cara Isso é muito bom Lembrando galera Que essa atualização Vai chegar somente Na quinta-feira Hoje foi só o prepet Amanhã deve vir Uma notificação Como vocês podem ver Aqui não tem notificação Aqui Tá vendo Aqui não tá Notificação ainda Da manutenção Que vai ter Na quinta-feira Mas vamos aguardar Lembrando galera Que na segunda Vai ter banner Da arma Da Yuru It Ué Beleza E é isso aí galera Se você gostou Se você curtiu Não esquece Deixa o like Deixa o like aí Se o like é muito importante Pra ajudar meu canal a crescer E se você não é inscrito Se inscreva no canal Não custa nada Vai poder ficar por dentro De todas as novidades E é isso aí Galera Ah rapaz Até esqueci aqui Eu mostro no próximo vídeo Eu mostro pra vocês aí Quando eu for fazer um vídeo Eu vou mostrar pra vocês O meu time Beleza Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu